Porque o lindo Senhor está neste lugar Levante as suas mãos proféticas Porque vem o dia Em que a cidade vai se dobrar O Brasil vai confessar E as ações da terra vão se dobrar Eu não vou subir sozinho Eu vou levar comigo Adoradores para este lugar Você conhece? Você tem o acesso? Você pode entrar É o marco profético Entre com a tua família no coração Entre com a tua igreja Entre com a cidade Entre com a nação E o morto Acorde Santo, santo ele é Esse coral vai ficar maior Um novo canto Nós enfrentamos Ao que no trono está Levante as mãos E o ponteiro Que foi morto Santo, santo ele é Santo, santo, santo Deus todo poderoso E era a areia de mim A família está derrubando Com toda a terra canto A cidade Louvor ao reino dos reis Deus eu te adoro És tudo para mim E eu te adoro As nações da terra As nações da terra se juntaram Todos os primos Línguas e ações Diante do pior E diante do pior E do pior E do pior Agora Você me adoro Que você me esplendou Como nur Que você me adoro E o ver Você me adoro Olha só Vamos lá Por bom Se for vir Glória Você morreu Para sempre Ao único Rei Que fé Atramente Santo, 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 eu sou um poderoso, e ela é minha de mim. Como toda a terra canto, louvor ao reino ser, é tudo para mim, e eu te amo. Aleluia! Maravilhado, estagiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, estagiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, estagiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é o único de vida, misteriosa, valor e paz. Maravilhado, santo, 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 eu sou um poderoso, e ela é minha de mim. Maravilhado, santo, 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 eu sou um poderoso, e ela é minha de mim. Maravilhado, santo, 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 eu sou um poderoso, e ela é minha de mim. Maravilhado, santo, 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 E abençoe que a igreja